Nesse vídeo eu vou mostrar a transformação que eu fiz no meu teclado mecânico N-Pro2 E esse teclado ele não é hot swappable Então pra trocar os switches eu vou ter que tirar as soldas e soldar os novos switches O switch que veio nesse teclado é um switch tátil marrom Ao longo do tempo eu fui me acostumando mais com switches lineares Então eu vou colocar switches lineares Mas é uma mistura de switch Ocean Silent com o Aco Gold Pink Os keycaps que eu vou colocar são keycaps Double Shot PBT que tem um perfil Owen Então bora começar a desmontar esse teclado, tirar essas keycaps e arrancar essa PCB pra fora desse case Então com o teclado desmontado vou começar o desafio de arrancar essa solda Então eu não sou, não tenho habilidade nenhuma com eletrônica e foi um desafio pra mim mesmo Nunca tinha feito isso, mas no final acabou sendo mais fácil do que eu imaginava Claro que os técnicos de plantão aí devem estar doidos com a minha habilidade de solda Mas é isso, eu achei que fosse ser bem mais difícil Mas no final deu tudo certo, tive um probleminha ali com o sugador Mas no final deu certo Depois de tirar todas as soldas eu decidi fazer uma modificação no plate ali também Pra poder deixar os estabilizadores um pouquinho mais justo Essa modificação ela é feita com band-aid mesmo Então corta um pedacinho do band-aid e coloca ali no encaixezinho onde vai os estabilizadores Parece bobagem, mas de fato o estabilizador fica bem mais justinho Ele tira um pequeno balanço que vem ali pro padrão e fica mais justinho Foi legal fazer essa brincadeira, foi um teste de paciência Um adicional que eu resolvi fazer foi comprar uns adesivinhos pra colar na placa PCB ali São uns adesivinhos de borracha que vai ajudar ali no impacto do suíte com a placa Vai tirar um pouquinho mais da reverberação da batida do suíte Vamos ver, isso aí eu estou apostando que seja um plus aí pra minha modificação Vamos ver se vai dar certo Agora eu começo a brincadeira de colocar os novos suítes Então eu coloquei um de cada ponta pra poder deixar a placa e o plate já presos ali Pra depois eu começar a colocar em volta e começar a soldar de novo Aí você começa a ver novamente a minha habilidade como soldador Mas eu tinha a impressão que seria muito mais difícil E aí começa o desespero, a hora que vai ligar pra ver se tá tudo funcionando Pra ver se eu não destruir com o meu teclado Mas pra surpresa de muitos, ele funcionou E tá aí o tecladinho com todas as teclas funcionando depois da minha solda marota Agora começa mais duas modificações que eu vou fazer Uma é chamada de Tape Mod e a outra é chamada de Phone Mod A Tape Mod é colocar uma fita crepe ali embaixo da placa PCB Que é pra evitar também a reverberação da batida da placa dentro do case Essa modificação é bem conhecida, a maior parte das pessoas fazem essa modificação E eu queria testar E aí 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 depois de colocar a fita aí eu comecei a fazer fazer uns ajustes ali nos componentes que tem que ficar para fora e comecei a fazer os furos onde parafusa a PCB no case na sequência já comecei a fazer a phone mod que é colocar uma espuminha embaixo da PCB entre a PCB e o case e é também para evitar a reverberação da batida da PCB no case e aí eu usei uma espuminha dessas que vem nas caixas que a gente compra teclado um monte de equipamento que a gente compra acaba vindo esse tipo de espuminha né eu coloquei aquela branquinha ali depois uma espuminha que vem no teclado também aí fiz os furinhos para poder parafusar a PCB em cima deixei ali a cabinho da bateria e na sequência já comecei a tentar encaixar a bateria na placa isso deu um pouquinho de trabalho não foi tão simples como parece ali mas no final deu certo e agora vamos parafusar essa PCB toda modificada nesse case eu queria trocar o case também colocar um case de madeira mas isso vai ficar para a próxima modificação por enquanto vai ser esse case original mesmo e agora a gente já vai para a parte final dessa modificação que é colocar os keycaps novos mas antes eu resolvi também comprar algumas argolinhas de borrachinha que ela elas vão encaixadas no keycap nos encaixes do keycap no switch e aí essas borrachinhas também deixa além do toque um pouquinho diferente deixa um pouquinho mais silencioso no final a gente vai ver o resultado da comparação entre o som original e o som modificado vamos ver estou apostando que vai ficar bom aí esses anéis de borracha deu um trabalhão para poder encaixar colocar eles em todos os que queres mas no final faz parte da brincadeira né e no final eu também comprei um cabinho todo estiloso para completar o que dizinho da modificação e ele é bem bonitinho viu cara ela gostei demais esse cabinho a qualidade dele é bem legal e achei que ficou bem bonito com o baixo e agora depois de tudo montado a gente vai testar o RGB é claro né diz aí que você achou do resultado final com essas keycaps conjunto e no final de tudo vamos fazer a comparação do som original e o é o som modificado o conjunto é além do visual o som né que ficou modificado e também o toque né e aí e aí Tchau. 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 É isso aí. No final das contas eu achei que valeu muito a pena. Me diverti bastante com esse projeto. Me desafiei. Consegui superar muitos desafios. De coisas que eu nunca tinha feito antes. Gostei do resultado final do teclado. Tanto a questão do som. Quanto a questão do toque. Eu achei que ficou bem legal o resultado. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou tentar deixar todos os links na descrição. De todas as peças que eu comprei. Para quem estiver interessado. Até a próxima. Falou.